Nascido no interior, criado no mar O pino e chapéu de coro só ando trajado Quando chego na cidade é uma confusão Um barqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok, nem de Aguá Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok, nem de Aguá Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Oh, 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 ah, não troco meu interior Esse aqui é meu lugar Oh, 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 sou vaqueiro, nordestino e vaguejado é meu amor Oh, 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 ah, não troco meu interior Esse aqui é meu lugar Oh, 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 sou vaqueiro, nordestino